Monteiro Lobato, Peter Pan, a história do menino que não queria crescer, contada por Dona Benta. Hum, Peter Pan, quem já leu As Reinações de Narizinho deve estar lembrando daquela noite de circo, no pica-pau amarelo, em que o palhaço havia desaparecido misteriosamente. Com certeza fora raptado. Mas raptado por quem? Todos ficaram na dúvida, sem saber o que pensar do estranho acontecimento, todos menos o gato Félix. Esse figurão afirmava que o autor do rápido só poderia ter sido uma criatura, Peter Pan. Foi ele, dizia o gato Félix. Juro como foi Peter Pan. Mas quem era Peter Pan? Ninguém sabia, nem a própria Dona Benta, a velha mais sabida de quantas há. Quando Emília a ouviu declarar que não sabia, botou as mãos na cintura e, pois se não sabe, trate de saber. Não podemos ficar assim na ignorância, onde já se viu uma velha de óculos de ouro ignorar o que um gato sabe. Dona Benta calou-se, achando que era mesmo uma vergonha que o gato Félix soubesse quem era Peter Pan e ela não. E escreveu a uma livraria de São Paulo pedindo que lhe mandasse a história do tal Peter Pan. Dias depois recebeu um livro em inglês, cheio de gravuras coloridas, do grande escritor inglês J.M. Berger. O título dessa obra era Peter Pan e Wendy. Dona Benta leu o livro inteirinho e depois disse, pronto, já sei quem é o senhor Peter Pan. E sei melhor do que o gato Félix, pois duvido que ele haja lido este livro. Está claro que ele não leu, observou Emília. Ele só lê ratos, com os dentes. Se leu, conte vovó, gritou o narizinho. Andamos ansiosos por ouvir a história deste famoso menino. Muito bem, disse Peter Pan e Wendy, como foi? Como hoje já é muito tarde, começarei a história amanhã às sete horas. Fiquem todos avisados. No dia seguinte, de tardinha, a curiosidade dos meninos começou a crescer. Às seis e meia já estavam todos na sala, em redor da mesa, à espera da contadeira. Emília olhava para o relógio pensativamente. Quem entrasse em sua cabeça havia de encontrar lá estas asneirinhas. Que pena, os relógios não andarem de galope, como os cavalos. Nada me enjoa, tanto como esta amassada. De esperar que chegue a hora das coisas. A hora de brincar, a hora de dormir, a hora de ouvir histórias. Pedrinho matava o tempo arrepiando xizes no veludo de uma velha almofada. Com o dedo e narizinho no seu vestido, novo, de rosinha, cor de rosa, fazia exercício de parar de pensar. Uma coisa que parece fácil, mas não é. A gente, por mais que faça, pensa sem querer. Falta o Visconde, o velho sábio. Depois que se meteu a estudar matemática, fazia tudo com precisão matemática. Que é como se diz das pessoas que não fazem as coisas mais ou menos. E sim, certinho. Quando bateu sete horas, ele entrou em sete passadas, cada uma correspondendo a uma pancada do relógio. Logo depois, surgiu Dona Benta. Viva, vovó! Gritaram os meninos. Viva a história que ela vai contar, berrou Emília. Dona Benta sentou-se na sua cadeira, de pernas cerradas. Subiu para a testa os óculos de ouro. Os óculos de aro de ouro. E começou. Era uma vez uma família inglesa. Espere, senhor. Não comece ainda, gritou lá na Copa de Anastácia. Eu também faço questão de conhecer a história desse peixinha. Estou acabando de lavar as de panela e já vou. Dona Benta esperou que a negra chegasse. Apesar do protesto da Emília, disse Bobagem. Para que uma cozinheira precisa saber a história de Peter Pan? Tia Anastácia veio e escarrapa achou-se no assoalho entre o visconde e a menina. Então, só então, Dona Benta começou de verdade. Havia, na Inglaterra, uma família composta de pai, mãe e três filhos. Uma menina do nome Wendy, que era a mais velha. Uma menina do nome João. Napoleão, que era o do meio. E o outro do nome Miguel, que era o caçulinho. Os três tinham o sobrenome de Darlene, porque o pai se chamava não sei o que Darlene. Esses meninos ocupavam a mesma nursery numa linda casa de Londres. Nursery, repetiu Pedrinho, que venha a ser isso. Nursery, quer dizer em inglês, quarto de criança. Aqui no Brasil, quarto de criança é quarto como qualquer outro. E por isso não tem nome especial. Mas na Inglaterra é diferente. São uma beleza os quartos das crianças lá. Com pinturas engraçadas rodeando as paredes. Todos cheios de móveis especiais. E de quanto brinquedo existe. Boi de chuchu tem? Indagou em milha. Talvez não. Talvez não tenha. Porque boi de chuchu é brinquedo de menino da roça. E Londres é uma cidade, é uma grande cidade. A maior do mundo. As crianças inglesas são muito mimadas. E tem os brinquedos que querem. Os brinquedos ingleses são dos melhores. E os brinquedos alemães, vovó. Ouvi dizer que há na Alemanha uma cidade que é o centro da fabricação de brinquedos. E é verdade, meu filho. No Urenberg. Eis o nome da capital dos brinquedos. Fabricam-nos lá de todos os feitios e de todos os preços. E exportam-nos para todos os países do mundo. E aqui, vovó. Aqui, essa indústria está começando. Já temos algumas fábricas de bonecas. E outras de carrinho. Cavalinho de pau. Trenzinho de bolha. Trenzinho de folha. Patinho de selo loide. Gaita de assoprar. Etc. Etc. Pedrinho declarou que quando crescer, ia montar uma grande fábrica de brinquedos. Da maior variedade possível. E que lançaria no mercado bonecos representando o esconde de Sabugosa. A Emília e o Rabicó, etc. Todos gostaram muito da ideia. E Dona Benta voltou ao assunto. Pois é isso. Aquela nursery. Era um encanto. Imaginem que quem tomava conta das crianças era a Nana. Alguma criada? Não. Uma cachorra muito inteligente. Era a Nana quem dava banho nas crianças. Quem as vestia para dormir e tudo mais. E muito direitinho. Na noite em que a nossa história começa, a Nana estava cochilando perto da lareira, com a cabeça entre as patas. Enquanto no cômodo pegado, o senhor e a senhora Darwin se preparavam para uma visita. E os parentes, quando a casa saía, quando o casal saía de noite, quem ficava tomando conta dos meninos era sempre a cachorra. Nisto o relógio bateu oito horas. Bem, 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 bem. Essa é a primeira parte. Vou fazer a próxima parte. A parte 1 é essa. E a parte 2 vai ficar tudo na playlist.